Fiz um ataque ao quartel de... Fiz um ataque ao quartel de... Teste de funções cognitivas. Resolva o cubo. Atenção entre Arasaka Corp e a Militech chegou a níveis alarmantes. Estudiosos e analistas concordam que há uma real possibilidade de conflitos armados. A tensão realmente se agravou quando Yorinobu Arasaka assumiu a liderança após a morte do pai e acusou a Militech pelo assassinato. Em uma repiravolta inesperada, o retorno dos mortos de Saboru Arasaka parece ter esfriado a situação entre as megacorporações rivais. A continuidade é de poder. É o princípio de Arasaka. O filho de Yorinobu esqueceu de esquecer essa palavra e desesperar a mudança. Eu tenho que me derrubar o câncer de todos os inimigos. Eu não preciso mudar o caminho. Isso é o princípio. É isso. Saburo Arasaka e a presidente dos NIWA, Rosalind Myers, concordaram em se encontrar pessoalmente para discutir uma paz duradoura. O primeiro passo de boa-fé foi dado hoje com o diretor da Arasaka retirando de Night City. E aí, me escuta. Esses testes aí vão demorar muito ainda? Precisamos de dados muito precisos. Não aguento mais isso. Testes cognitivos. Resolva o cubo. Sente-se. Responda as palavras-chave. Sem pensar. Apenas a primeira palavra que vier à cabeça. Leodade. Não. Quero falar com a Hanako Arasaka. Responda cada palavra com a primeira coisa que vier em mente. Mais rápido que puder, sem pensar, sem parar. Humanidade. Já chega desses testes. Me recuso a fazê-los. Suba na esteira. Não. O mais rápido que puder, sem nem pensar. Vê. Não. Testes cognitivos. Resolva o cubo. O bando é ruim em casa. Porra! Para! Chega! Já deu. Eu odeio essa merda desse lugar. Caralho! Parou! Pra mim chega! Vão se foder! Bom dia. Levante-se, por favor. Tu é a última pessoa que eu esperava ver aqui. Ah! A vida é uma caixa de surpresas. Alguém tá precisando limpar essa bagunça. O que é que tu quer? Me pediram pra falar contigo. Tá. E o que você tem pra me falar? Sinto te dizer que trago mais notícias. Presta atenção. A operação foi um sucesso. Nós removemos o chip. Mas o dano que ele causou foi enorme. Em níveis genéticos, alterou o DNA. É o mesmo tipo de dano que você encontraria em pessoas que passaram por radiação. E, infelizmente, é letal. Então você tá dizendo que eu vou morrer? Ainda temos que esgotar todas as opções. E que opções são essas que restaram? Já passei por uma operação. A Arasaka Corporation tem a capacidade de enganar a morte. Só precisamos que você confie um pouco na gente. Eu já confiei em vocês. Olha só como deu certo pra mim. Você pode participar do nosso programa piloto. Salve sua alma. Infelizmente, seu corpo não é mais útil. Precisa abandonar ele. Nós vamos criar um engrama na sua mente para armazenar na Mikosh. Armazenar? Por que não posso ter um corpo novo? Ainda temos que resolver o problema de compatibilidade. Pra mim, não parece que você teve o mesmo problema com Saburo Arasaka. Você não tem filhos. Nem uma clínica inteira voltada para tratar a sua saúde. Vê? Digamos que eu aceite e vá parar na prisão de almas da Arasaka. Totalmente à mercê deles. Preciso mesmo explicar a pegadinha? Tudo está definido num contrato. Com garantias. Você só precisa assinar. Se quiser viver, no caso. Mas então, como uma psiquê digitalizada não é legalmente um indivíduo, o contrato implica em revogar seus direitos. Uma medida temporária, naturalmente. Não. Não pretendo virar propriedade da Arasaka Corp. Todos os participantes atuais do programa são pessoas conhecidas e influentes. Ainda não recebemos reclamações. E se eu recusar? Seus pertences estão separados. Uma sonda vai te levar para a Terra. Lá, você vai morrer antes do inverno. Não é uma decisão fácil, eu sei. É melhor pensar com muito cuidado. Já me decidi. Eu vou voltar para a Terra. Voltar para casa. Você vai morrer lá. Tchau, Anders. Sua oferta foi uma bosta. Mas por fazer ela, você me deu algo melhor. Do que você está falando? Antes, a morte era inevitável. Um fato na minha vida de merda. Você me deixou escolher. Aceitar ela nas minhas condições. 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 I see your eyes, I know you see me. You're like a ghost, how you're everywhere. I see your eyes, I know you see my eyes, I know you see my eyes, I know you see my eyes. Amém. Amém. E a expectativa é que essa ladeira abaixo ainda continue. De acordo com as declarações da polícia de Night City... Oi, Ven. Diz aí, como é que é a Terra olhando daí de cima? É bonita mesmo como dizem ou é besteira? Olha, não esquece que seus implantes foram feitos pra gravidade da Terra. Eles podem falhar aí. Tchau. 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 Tchau.